Tô com as amigas Só vira um dia de mestre Só vira um dia de mestre Ah, esquece Tudo que é pra você Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Pa, pa, parará Pa, pa, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Ai, delícia, toda arrepiada Quando a gente chega é povo na revoada Todas por uma, umas pelas outras Comandando tudo, as donas da porra toda Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Solteira não, aleve Se tem virida, a gente bebe Tô com as amigas, só as gostosas As experientes e perigosas E a gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Ai, delícia, toda arrepiada Quando a gente chega é fogo na revoada Todas por uma, umas pelas outras Comandando tudo as zonas da porra Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Aqui nós bebe pra sentar